Bom dia, gente. Vamos começar. Como ele é só pra perto, eu vou botar assim, tá? Tipo vovô. Bem, a gente vai falar um pouquinho sobre a ética subjetivista ou relativismo. As teorias éticas subjetivistas concordam que as sentenças éticas têm valor de verdade, mas elas afirmam que a veracidade ou falsidade de uma sentença ética depende do que as pessoas pensam. O relativismo moral, cultural, é a concepção de que as crenças morais compartilhadas por uma cultura são o que tornam as sentenças morais verdadeiras ou falsas. É pela referência às crenças de uma cultura que elas determinam o que é moral. Um ato é moral numa determinada cultura se, e somente se, tal cultura considerá-lo como moral. Relativismo ético-cultural. Dada a ampla aceitação do relativismo moral-cultural, queremos analisar com muita atenção as questões envolvidas. Em primeiro lugar, que tipo de argumentos podem ser apresentados para apoiar o relativismo? A defesa comum dessa posição começa por observar que os códigos morais diferem consideravelmente de uma cultura para outra e de uma época para outra. Os antropólogos encheram bibliotecas inteiras de livros que detalham padrões morais divergentes em variadas culturas. Uma cultura sepulta seus mortos. Outra queima seus mortos, enquanto uma terceira cultura come seus mortos. Uma cultura considera o suborno como algo imoral, ao passo que outra considera atrás presentes uma maneira natural de se fazer negócios. Mesmo no nosso próprio país, as concepções sobre moralidade mudaram. O divórcio, sexo extraconjugal e o consumo de álcool eram outrora considerados como imorais, ao menos por uma grande parte da população, enquanto a segregação racial não era. Isso leva a uma tese descritiva sobre o relativismo moral. Aquilo que se acredita ser moral difere de cultura para cultura e de época para época. Apesar de acreditarmos que seja possível defender o que os códigos morais não diferem tanto quando se costuma alegar, todavia, para fins argumentativos, aceitaremos a proposição. Mas, o que se segue da tese descritiva? A maioria dos argumentos em defesa do relativismo moral chega a uma conclusão normativa. Logo, o que é moral difere de cultura para cultura e de época para época. Mas é evidente que quando formalizada, não se segue, essa compreensão não se segue do que vem anteriormente, sobre época e época. Há uma premissa, ausente ou omitida, uma tese de dependência. Bem, o que é moral depende do que se crê que seja moral. E aí, é importante a gente pensar, mas por que nós não deveríamos acreditar nessa questão da moralidade dessa forma? Bem, vamos observar o seguinte. Vê-se que a maneira mais óbvia de se formular um argumento a favor do relativismo moral é um fracasso. Por qual outra razão, então, alguém aceitaria a conclusão? Talvez a principal razão, hoje, seja uma visão equivocada do conceito de tolerância. Pensemos, pergunte a um universitário ou a um morador progressista ou liberal de nossas grandes cidades. Pessoas do interior costumam ser mais conservadoras, tanto politicamente quanto eticamente. A resposta deles será de que é de algum modo errado julgar alguém ou alguma ação como imoral. Por quê? Porque devemos ser tolerantes. E o oposto do tolerante é o fanático. E é moralmente errado ser um fanático. A tolerância se tornou a virtude suprema na nossa cultura, de tal forma que a única coisa que não pode ser tolerada é a intolerância. E esqueça o fato de isso ser autorefutado. Ora, é evidente que a recusa em fazer um julgamento sobre a moralidade de uma ação não é tolerância genuína, é covardia moral, ou preguiça intelectual, ou uma completa confusão. A verdadeira tolerância é a concepção de que, mesmo se eu acreditar que você está errado, não vou usar de coerção para impor minha crença. Agora, é evidente que há exceções, como no caso de ações que causem dano a outra. Uma pessoa realmente tolerante não irá se privar de fazer julgamentos. Em vez disso, preferirá se privar de usar da força para fazer com que os outros mudem suas crenças. E sua intenção será, pelo contrário, fazer uso apenas de argumentos persuasivos. Deste modo, a tolerância, como um argumento para o relativismo ético, também fracassa, visto que se apoia numa noção equivocada de tolerância. Mas, então, se antes os argumentos fracassam, tanto os do relativismo descrito, como os do argumento da tolerância, e é relativamente fácil perceber seu fracasso, porque tantas pessoas insistem em defender uma visão relativista de moralidade. Talvez não esteja muito longe de ser verdadeiro sugerir que, em nossa sociedade, com sua ênfase no individualismo, nos direitos e nas liberdades, um novo contrato social implícito surgiu. Eu não te julgo se você não me julgar. Isso parece especialmente verdadeiro nos chamados crimes sem vítimas, em particular nos relacionados a sex. Então, se nós observarmos algo a respeito desse caso aqui, nós vamos ver que há uma ideia de que nós devemos tolerar. Entretanto, eu não sei se dá para perceber que os defensores da tolerância, muitas vezes, não são tolerantes. Até porque, se você deve ser tolerante, se você, perdão, defende a tolerância, então tudo indica que, se eu não caibo na sua moldura, você precisa me aceitar do jeito que eu sou. Vamos pensar, por exemplo, eu não vou julgar um homem por estar casado com outro homem, mas ele também não pode me julgar por eu considerar que isso é pecado. Mas, eu não sei se dá para perceber que, muitas vezes, isso acaba se dissolvendo. Ou seja, nós defendemos a tolerância, menos para quem é diferente da gente. Então, é um negócio meio confuso em algumas situações. Por quê? Porque a gente quer ser relativista, mas a gente não consegue ser relativista porque existem coisas que são caras para nós. Alguém aqui, eu não sei se chegou a acompanhar um vídeo que rolou em muitos grupos de WhatsApp de jovens universitários com camiseta do Bolsonaro. Eles foram impedidos de entrar em uma determinada faculdade. E aí é estranho, por quê? Tudo bem, vamos dizer que o Bolsonaro seja machista, fascista, homofóbico, misógino, um monte de coisa, mesmo que ele seja isso daí. Se eu defendo a tolerância, como eu vou, em nome da tolerância, ser intolerante? É esquisito isso. Porque a minha bandeira é a tolerância. Se a minha bandeira é a tolerância, então, isso acaba sendo um absoluto e não algo relativo. Ah, depende, eu vou ser tolerante quando for isso, eu vou ser intolerante quando for aquilo. Então, eu não posso dizer que eu sou tolerante? Então, digamos, nessa situação, eu acabo sendo uma pessoa intolerante. mesmo que eu diga que sou tolerante. Porque se eu impeço alguém que pensa diferente de mim, politicamente, de entrar em uma faculdade, como é que eu posso falar de liberdade? Então, eu defendo uma liberdade, sou contra um político que, em tese, supostamente, é contra a liberdade, e eu aceito, e eu impeço os adeptos desse político de entrar na faculdade que eu faço parte, em nome da tolerância? Então, é algo para se pensar. Valeu, Ivanice. Obrigado. Se o Nelson estivesse aqui... Se o Nelson estivesse aqui... Então... Uma outra situação. É importante a gente observar que há uma defesa, muitas vezes, de uma certa ética relativa, ou seja, o certo para você não é certo para mim, o certo para mim não é certo para você. Entretanto, mesmo quem defende isso, muitas vezes, age de um modo radical. E a gente não precisa dar exemplos aqui, porque a gente conhece muitos desses exemplos. Agora, vamos voltar a ler o texto. Quem me zoar vai perder a ponta. Então, tá bom. Vamos lá. Contra o relativismo cultural. Há bons argumentos contra o relativismo ético, independente do fracasso dos argumentos a seu favor. Vamos destacar apenas três. Em primeiro lugar, O relativismo cultural torna impossível o julgamento de outras culturas, porque se uma cultura acredita que a ação A é moral, então não interessa se a nossa cultura acredita que A é imoral. Na época em que lecionava em uma universidade pública, era com frequência que me deparava nas aulas com alunos que se refusavam a julgar a solução final do nazismo alemão como imoral. Bem, eles diziam, é claro que seria errado se fizéssemos isso, mas se eles não achavam que estavam errados, não era errado para eles. E assustadoramente, esses estudantes mantinham essa posição não importando qual fosse a questão. Escravidão, sacrifício humano, mutilação genital feminina, tortura, terrorismo, nenhuma prática poderia ser errada se a cultura não achasse que era errada. Mas é evidente que podemos fazer julgamentos sobre diferentes culturas. Não é preciso que sejamos uma sociedade perfeita antes que possamos criticar outra sociedade em questões morais. A Alemanha nazista estava errada, não importa o que sua cultura acreditava. A mutilação genital feminina é errada, não importa quão estabelecida seja esta tradição. Mais adiante, mostraremos como tais julgamentos podem ser apropriadamente fundamentados. Em segundo lugar, o relativismo cultural torna imoral o reformador moral, pois se o que uma cultura acredita que é moral é realmente moral, então qualquer um que desafiar as crianças dessa cultura é, por definição, imoral. Torna-se impossível a crítica interna. O abolicionista William Wilberforce estava moralmente errado, assim como também estavam Mahatma Gandhi e Martin Luther King. Mas isso simplesmente não pode estar certo. Se uma teoria moral produz resultados tão contra-intuitivos, pior para a teoria. Para concluir, acreditamos que o relativismo cultural está numa posição instável e acabará por se reduzir à anarquia moral. A razão é que não é possível apresentar uma definição de cultura que não seja circular. O que constitui a cultura apropriada no que diz respeito ao julgamento moral? É a comunidade local específica? A Suprema Corte afirmou que os padrões da comunidade local são relevantes ao se considerar o que constitui pornografia. Ou é um único Estado? A prostituição é legal em Nevada? Ou é uma região? O Sul, antes da guerra civil, considerava a escravidão como moralmente legítima. Ou toda a nação? Ou o chamado mundo ocidental? Ou algo mais restrito? Obrigado, Ivanice. Cristãos evangélicos, agremiações estudantis, diretores, executivos, que ganham mais de 15 milhões de reais por ano. Mais cedo ou mais tarde, a definição de cultura precisará recorrer a crenças morais em comum como uma característica identificadora da cultura. Resultando daí que cultura consistirá na reunião daqueles que concordam entre si. Mas isso não ajuda em nada. Isso equivale a dizer que algo é errado somente para aqueles que acreditam que é errado. O que acaba por equivaler a um relativismo ético, individual ou anarquia moral. Aí, vamos para o relativismo ético e individual. Seria verdadeiro afirmar que o relativismo ético e individual é anarquia moral? Sim. Essa é a situação descrita pelo livro de Juízes. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Juízes 21, 25. É a situação descrita por Thomas Hobbes de 1588 a 1679, em Leviatã. Numa tal situação não há lugar para a indústria, pois seu fruto é incerto. Consequentemente, não há cultivo da terra, nem navegação, nem uso das mercadorias que podem ser importadas pelo mar. Não há construções confortáveis, nem instrumentos para mover e remover as coisas que precisam de grande força. Não há conhecimento na face da terra, nem cômputo do tempo, nem artes, nem letras. Não há cimento, perdão, não há sociedade. E o que é pior do que tudo, um constante temor e perigo da morte violenta. E a vida do homem é solitária, pobre, sórdida, embrutecida e curta. Em diversas passagens de sua obra, João Calvino afirmou que não importa quão ruim é um governo, Deus auxilia para que jamais seja tão ruim como é a anarquia. é praticamente impossível viver no relativismo individual. Se uma pessoa acredita que não é errado roubar, estuprar e assassinar, qual então seria o recurso que a vítima dessa pessoa poderia recorrer para se proteger? Mesmo se o relativista individual concordar com a legislação contra tais coisas em prol de uma sociedade organizada, como ele não se sentiria moralmente ultrajado, e não somente legalmente ultrajado, caso fosse a vítima. Resumindo, enquanto muitos podem até ser relativistas quando agem, muitos logo se tornam não relativistas quando sofrem a ação. Você tinha feito nada para falar? Então, depois não, é sobre ética? Então tá. Por que não havia reino de Israel? O que acontece? Por exemplo, o problema desse relativismo é que é o seguinte, eu sou relativista na hora de agir, mas quando alguém age em relação a mim, aí eu já não sou relativista. É aquele caso. Então, beleza. Eu falo assim, ó, Gisélia, ninguém é de ninguém aqui em casa. Digamos que, de repente, nesse ninguém é de ninguém, ela vai e consegue fazer a festa dela antes de mim. Será que eu vou me sentir muito bem? Entende? É aquele caso. Ah, é... Tirar a vida de alguém não é problema nenhum. Tá, mas se alguém tirar a vida, né, de uma pessoa que eu amo? Ah, mas é... Uma pessoa de 30 anos ter relações sexuais com uma pessoa de 12 anos não é estupro se há consentimento. De repente, essa pessoa até seduziu esse adulto. Tá. Se for sua filha, você vai pensar desse jeito? Se for seu filho, você vai pensar desse jeito? Então, é interessante a gente observar que é... É fácil você ser relativista quando você é o agente. Agora, quando você é um passivo do que está sendo feito, aí, geralmente, a gente faz o quê? Não, comigo não, violão. E esse não é necessário honesto. É, mas mesmo que se a pessoa não é muito honesta, quando alguém faz com ele, é diferente. É, por exemplo, quem nunca já viu aquele caso do marido que bagunça a mulher, aí acontece que, de repente, o verdureiro chegou lá no ouvido da dona, deu um sambarilove, a dona foi e pulou a cerca. Aí, quer matar, quer bater, quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer fazer aquilo outro. Ah, entendi. Na hora que você queria beliscar as outras lá, era tranquilo. Ah, mas eu sou homem. Deu para entender? Como você... Ah, não estou entendendo. E aí? Tá, você é homem. E... Então, a gente percebe que, assim, são coisas que a gente muitas vezes não... Como é que eu posso dizer? Não considera porque a gente está do outro lado da coisa. Então, quando a gente não é relativista e a gente tem uma ideia de certo ou errado, o que acontece? se eu estivesse... Espera aí. Se eu estivesse no lugar do outro? É como a questão, por exemplo, de... Ah, a questão do aborto não é uma questão... Como é que eu posso dizer? Não é uma questão de certo e errado, na maioria das vezes, mas é uma questão mais religiosa, digamos. E aí, vamos pensar o seguinte. Pô, legal para você que está vivo e pode decidir abortar. Mas agora, se fosse você que estivesse no ventre materno. Então, se fosse assim, você hoje não estaria aqui argumentando comigo. Então, a gente pegou a questão da traição, a gente pegou a questão do aborto. É, vamos pegar várias e várias situações de você calçar o sapato do outro, se colocar no lugar do outro. É ético o negócio desse? É como, por exemplo, quando eu recomendo vocês a comprarem um livro. E aí, é... Ah, vamos tirar a cópia porque a gente tem dificuldade. Pô, beleza, vamos tirar a cópia. Mas a partir do momento que você se torna um autor de livro e você, por exemplo, suponhamos que o seu caso é como o meu, eu preciso do livro para fazer dinheiro e pagar o leitininho lá em casa. Como é que você se sentiria se as pessoas estivessem tirando cópia do seu livro em vez de comprar de você e te dar o seu direito? Deu para entender? Ou seja, você como seminarista, você tem o seu argumento. Mas se você fosse o autor, se você precisasse disso para pagar o seu aluguel, então é uma coisa, é só a questão de você olhar assim e verificar que o certo e o errado ele está muito relacionado a uma vida em sociedade e ao bem comum. E não apenas uma questão de como eu me sinto ou aquilo que comunidade A defende e comunidade B defende. Por exemplo, dá para entender a cultura dos indígenas de que quando um bebê nasce portador de deficiência a gente vai enterrá-lo vivo, vai matá-lo pela dificuldade dele de sobreviver na selva sem os recursos tecnológicos que nós temos. Dá para entender, mas daí a concordar e dizer que é certo é outra situação. Deu para entender? É aquela questão de, por exemplo, dá para entender que na outra sociedade, porque uma pessoa adulterou, ela vai ser morta por apedrejamento, dá para entender. Mas daí a gente concordar é outra coisa. Dá para entender que numa determinada comunidade, numa sociedade, para que de repente a mulher não pegue o caminho da promiscuidade, vai fazer uma mutilação genital nela para ela não sentir prazer sexual, dá para entender? Dá, mas é o seguinte, se fosse você homem e alguém cortasse alguma coisa em você para você não sentir prazer sexual, como é que você se sentiria? Então, essa é a questão de assim, vamos pensar em certo e errado não como uma questão de opinião, imagine que seja com o seu filho, imagine que seja com você, porque a outra pessoa é filho de alguém, a outra pessoa é pai de alguém, a outra pessoa é cara para alguém, e a gente vive em sociedade. Nós não somos uma ilha, é que nem quando você conversa a vez com um garoto de 14 anos, a vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso, não é bem assim não, se ele ficar pedido pelo movimento, os pais vão ter que dar um jeito para mandar ele para algum lugar, e ninguém sabe se o pai ou a mãe tem dinheiro para isso, aí vamos lá, a vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso, pô beleza, então você vai, você vai para o crack, isso vai afetar toda a sua família, a vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso, beleza, eu viro alcoólatra, afeta todo mundo ao meu redor, então não sei se dá para perceber que nós não somos uma ilha, nós vivemos em sociedade, então a ideia de certo e de errado não é só apenas uma questão de crença, ou uma questão de opinião, uma questão de sentimento, é uma questão de necessidade de convivência, então a gente vai observar por que que às vezes uma igreja não vai para frente, por que que uma família não vai para frente, por que que uma avenida de casas não vai para frente, se nós observarmos, até entre os bandidos existe uma ética, tem coisa que é tolerável, tem coisa que não é, meu Deus do céu, ó, a gente é bandido, mas agora a gente já esculachou, foi longe demais, passa pulando, passa a gíria minha, né, deve ser outra gíria aí do contexto, só um instantinho, obrigado até Ivanice pelo biscoito que você deixou aqui para mim, desculpa, vai, fala, o camarada do gão, vindo da escola, igual assim, passou por um telefone, aí o camarada estranhou, aí ele falou assim, é um garoto que foi, atuou o camarada da ponta, com uma certa as peresas, aí ele, não gostou, ele foi atrás, mas, aí no encontrozinho era assim, não, mas o que ele foi, não ficou com o cara, não ficou com o rapaz, nem pulou antes do cara, aí o garoto, não sei de onde, o parente é conhecido, um cara forte, não sei o que, a faca, uma confusão, aí o chafo venceu, e foi lá, para lá, que o rapaz, deu muito o garoto, só porque, mas na lógica, da lei deitar, o cara, dá pra estar certo, entendeu? Na lógica, é bem lá, entendeu? mas o garoto ficou meio fichado, com ele, entendi, e o garoto, ele ficou fichado, fichado, com o aluno, entendeu? É uma coisa que também, aí quando chegou o outro garoto, lá, só ajudar a te, Evanice, obrigado também, pela água que você trouxe, para mim, tá bom? É, o garoto deles, é muito organizado, fazer a porta, de aí mesmo, é, 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 entende, e é aquela questão, o certo, por isso que é organizado, então, o que acontece, o certo e o errado, gente, é a questão de sobrevivência, Ah, mas eu acho que o Deus vai abrir a janela sim, ele sempre abre a janela, então, é, para a gente fechar aqui, Oi? Não sei, é bom perguntar para ela, ela que está perguntando, é, eu falei para ela que eu acredito que você vai fazer, porque você sempre faz, é mais a questão de rotina, não é isso? Então, Oi? Gente, só um instantinho que o Marcelo está falando, nosso colega, pois não? Pode ser lá para agachar? O que acontece, assim, como é que eu posso dizer? É, a gente sempre vai ter alguma coisa, em que vai haver o relativismo, e vai haver o absolutismo, vai ter situações, que nós vamos optar, relativamente por alvo, e vai ter alguma situação, que nós vamos optar absolutamente por alvo, o problema, é que se você, bate o martelo, de que tudo é relativo, você acaba deixando, você acaba invalidando esse argumento, e aí, o que acontece? Há coisas que são caras, e que se nós relativizarmos, a gente destrói a sociedade, de certa forma, a gente observa o que está acontecendo com algumas igrejas, algumas famílias, e algumas sociedades, por quê? Porque é aquele caso, cada um, vive como bem, entende, se cada um vive como bem, entende, o que acontece? Uma hora, alguém vai prejudicar alguém, uma hora, alguém está detonando alguém, então, é como, por exemplo, eu sou casado, mas vou viver como solteiro, a vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso, que casamento vai ser esse? Entende, então, a meu filho, eu vou fazer o que der na telha, que família é essa? A gente está preso a compromissos, se não, o que acontece? Se não, a gente não tem o bem comum, então, essa é a questão, aí, a gente falou, da ética subjetivista, e agora, a gente vai falar sobre a ética objetivista, porque, assim,